e hoje dia 21 de janeiro né de 2020 às 20 horas Live Quarteto Fantástico vai ser no canal Drone Vida e vamos tá todo mundo junto lá viu dia 21 de janeiro de 2020 eu vim aqui para poder dar um recado para vocês aí sobre esse meu novo canal eu o pessoal tá dando os comentários aí aqui ó eu resolvi mostrar aqui ó porque eu tenho tudo aqui ó tá vendo toda vida eu guardei tudo então cara aqui tão compactado então geralmente cada CD desse aqui eu devo ter mais ou menos assim um 6 7 8 10 20 tá vendo tudo aqui ó por exemplo ó primeiro voo do Phantom 3 19 do 1 2011 que foi o que eu gravei por último agora e esse aqui ó festa de Santo Antônio 2017 tá vendo agradecimentos amanhã do dia 10 no bairro Bela Vista e lá gravação em prinópolis então se ó esse esse meu pode pode ser um de DVD aqui ele é só de voo de drone ou seja eu já coloco tipo assim ó canal tá vendo que as coisas de canal ó dia 13 do set 2018 Drone que canta que eu vou aquela vídeo do Drone pulando mais outro vídeo aqui peraí deixa eu ver qual mais canal 2017 ó tá vendo ó tudo tudo tem aqui ó Drone com telemetria Wesley vídeos vídeos de celular na e-ban então é isso tudo eu tenho aqui ó meu pote de DVDs aqui eu sempre gravei tudo porque assim ó o canal é só mesmo que eu gosto de divulgar os meus trabalhos entendeu mas a intenção igual eu falei para vocês uma das maiores intenções que eu tenho de as pessoas que veem eu comprando drone eu comprando os meus brinquedos eu fazendo brinquedo eu brincando aí no dia a dia é eu registrar histórias eu quero ter história para contar no futuro vai que eu morro aí e meus antecedentes cresce e não vai saber história então eu eu preciso ter uma história para poder contar alguém tem história quem diria é quem dera se eu tivesse hoje assim ó é centenas né milhares de vídeos sobre a infância do dos meus avós os dia a dia tanto que ia ser bonita ser legal né então naquela época não tinha recurso não fizeram como eu tenho recurso hoje eu quero fazer histórias histórias e histórias e tá para poder contar no futuro aí para essa criançada e eu tenho elas guardadas perdi o canal mas eu já cria esse canal novo e vou fazer é botar colocando aí também continuar uma a minha história né o meu o meu livro de história é e aproveitando aqui também eu quero dizer o seguinte é eu tô tendo um problema o youtube é muito estranho porque primeiro a gente não recebe muito é notificações das pessoas né sobre inscrições de vídeo e tudo e eu tô vendo aí realmente eu não tô recebendo muita coisa não nesse canal novo não fiz recentemente agora e tá tudo muito quieto muito calado eu fico até meio cismado porque a gente fica com a pouca atrás da orelha porque para passar por isso igual passei né e a gente vê o celular calado não vê nada a gente fica meio cabreiro aí então eu fui analisar aí o o meu computador eu tô vendo que as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal eu clico né baixo a lista e vou é retribuindo aí essas inscrições para todo mundo porque eu não tô vendo aí eu não tô tendo tempo tão muito corrido para mim tá pesquisando de um por um algum as pessoas que eu lembro os nomes que nós conversamos né pessoas de comentário para mim tá retribuindo essas inscrições esse barulho aqui do lado é que tá tendo uma obra aqui do lado eles estão furando ali aí por isso que tá esse barulheiro aí mas é vamos ignorar o barulho e assim ó é outra coisa também alguns eu tô vendo aqui nos comentários vocês podem ver eu vou eu fiz até o videozinho aqui para poder estar mostrando que muitos comentários tô clicando nas pessoas que estão comentando e torre é redirecionando a página deles e me inscrevendo novamente aí no canal deles aí porque eu não sei quem quem tá é as pessoas que estão se inscrevendo que não tá quem eu tô inscrito e que eu não tô até porque eu não parei ainda o foco para mim poder tá mexendo aí com a rede social ainda porque eu tive que redirecionar e-mail e eu vou explicar sobre isso aí hoje aí na na live do quarteto fantástico tá então é isso aí eu vou eu fiz fazer rapidinho aqui só para dar uma satisfação aí e dizer porque eu não tô respondendo os comentários vou explicar melhor também aí na live de hoje às 20 horas do quarteto fantástico tá eu espero vocês lá vai ser no canal Drone Vida e a gente vai estar lá conversando com os meninos eles estão me dando essa oportunidade aí para mim tá explicando para as pessoas o que que realmente está acontecendo porque que eu sumi esses dias aí né logo após eu ter alarmado esse roubo do canal e também porque é fica chato né ou seja aconteceu isso aí comigo e passa um pouquinho abandonei todo mundo que realmente o que aconteceu foi isso a partir da hora que aconteceu pronto eu já não comuniquei com mais ninguém sumi ou seja não falei com mais ninguém mas eu vou explicar direitinho esse motivo aí para vocês aí e vou encerrar aqui para não ficar muito enrolado aqui o vídeo que eu vou preparar aqui mais ou menos cenário as coisas para mim poder as câmeras para poder tá fazendo tá participando da live aí do do quarteto fantástico tá então não esquece vai ser hoje no dia deixa eu ver aqui toda hora tô até desorientado aqui ó hoje dia 21 de janeiro né de 2020 às 20 horas live quarteto de 2020 e fantástico vai ser no canal Drone Vida e vamos tá todo mundo junto lá viu tô aguardando vocês lá E aí E aí E aí